Por que não transmitir os lábios da manhã pra galera ver? Cara, porque eu tô caindo de sono, eu faço o lábio e o negócio vou dormir, velho. Eu tô fazendo outras coisas aqui junto. Caraca, mano, a Hashiras tá ganhando o bagulho lá? Caraca, mano, a Hashiras tá ganhando o bagulho no bloco 1, filho. Tá, porra. Aí sim, hein? Aí sim, filho. Parabéns pra Hashiras aí, hein? Tem que fazer 24 horas. Só porque os cara quer, só porque os cara quer, né? Só porque eu fico com a podre, mano. Cara, pra você ter noção, eu tô varando a noite, tá ligado? Jogando mireme também, mas é... Cara, pra não dormir, mano. Pra participar de todos os bagulho das 10 da manhã e do meio-dia, tá ligado? Porque o dia que eu tentei dormir, eu perdi o horário, mano. Foi esses dias atrás, um bom dia só. Mostra o reforço que chegou pra vocês. Cara, vou ser sincero. O último reforço que chegou pra nós foi o F, o pendrive, bingovel e o popogato. Que faz uma semana já, velho. Tá ligado? Semana passada. Também que você não trabalha, só faz live. Exatamente, tá ligado? Ó, de manhã cedo tá dando 30 pessoas do nosso lado, velho. É pouco pra caramba, fiquei putaço, tá ligado? E fica a crítica aberta aqui pra ser um choque, um choque de realidade pra galera e tal. Eu falei, eu prefiro que tenha 30 pessoas num Discord à parte nosso, e nós sabe quem que é os nossos e já era, do que ter 5, 6 alianças com os caras que não aparecem. Se a aliança não aparece, você não quer jogar o jogo, com todo respeito. Tô perdendo meu tempo. Faz, mano, faz mais de uma semana que eu não durmo 6 horas seguidas, não é nem 8 horas. Meu sono tá tudo picado, tá tudo uma mercadoria, tá ligado? Pô, velho, tipo, tá ligado? Só pra tentar fazer o rolê de participar dos bagulhos, o cara não quer aparecer de aliança. Nossa, tá aparecendo, tá ligado? E aí? Entendeu? Então fica roubar o resto pro time aí, mano. Se você desceu pra guerra, já tá... Na verdade, a nossa galera que veio pra guerra tá aparecendo. É a galera aqui do servidor das alianças que não tá, velho. Fala que mentiu, mentiu. Eu acho que, tipo assim, cara, o bagulho tem que conhecer. É, guerra tem que aparecer. Porque senão fica os meliante... Tipo assim, cada um quer puxar a sardinha pro seu lado, tá ligado? É, vocês tão com sei quantos clãs. Os caras não aparecem um, velho. E aí os caras, tipo, aliança, tipo assim, que não aparecem. Que ele tava no servidor, velho. E mesmo assim, catamos 3 boss hoje de labirinto cedo, mais 3 boss de labirinto à noite. Vale não pegamos, deixar claro. Ah, você falou de vale. Vale não pegamos. Mano. Você é louco, velho. Vou colocar o Samuca aqui. Cara, sabe o que falta nesse servidor aqui? Samuca. Piratex lá, moita. Tô falando sério. Tá faltando uns alucinados de PVP de Ronda Cripto, que pra esses eternos aí passar vergonha, tá ligado? O problema é que se você botar no mesmo lugar eu e o Samuca com uma marca de missão nuclear na nossa cabeça. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br